Antes de começar, queria pedir para você deixar o seu joinha, o seu like positivaço, ajuda muito o vídeo e o canal também. Eu trabalho em pesquisa de óleo de coco, tem mais ou menos uns oito, nove anos. Na minha casa, compra-se de 80 a 100 cocos por semana, aqui nós compramos de 80 a 100 cocos por semana, bebemos a água de coco, ingerimos o óleo de coco, é feito leite de coco, entendeu? Tudo é feito desse jeito. Então, eu estou falando para você algo que eu faço na minha vida, não é algo que eu estou inventando, não. Eu tenho experiência com isso e muito grande. E não é só eu não, todas as fórmulas infantis contem a entrevistar de cadeia média. Todos os parenterais, a nutrição parenteral feita em idosos, é feito com entrevistar de cadeia média, tirado do óleo de coco. Então, isso tudo aí, espero que eu esteja convencendo você de que faz uma diferença. Aí você pergunta, é óleo ou gordura? Bom, quando é líquido é óleo, quando é sólido é gordura, essa é a diferenciação. Como o ponto de fusão do coco é 20 graus, 24 graus, se um dia estiver acima de 24 graus, você vai ter um óleo de coco na sua mão. Se estiver abaixo de 24 graus, aquilo ali vai ficar sólido, você vai ter uma gordura de coco, por isso que é chamado. Além disso, o óleo de coco, além de melhorar o metabolismo e tudo mais, ele é anti-inflamatório. Ele diminui a enteleocina 1, a enteleocina 6, a enteleocina 9 e aumenta a enteleocina 10, que é anti-inflamatório. Então, já tem mais isso de bônus. Ele tem uma ação anti-inflamatória. E tem mais de bônus. O bônus continua. Tanto o ácido láurico, quanto o ácido mirístico, quanto o ácido oleico, todos os três estão no coco, eles têm a propriedade de inibir a 5-alfa-redutase, que é uma enzima que transforma a testosterona em dihidrotestosterona, em DHT. Quando a sua testosterona vai caindo para a idade, o organismo, por um mecanismo de compensação, aumenta a 5-alfa-redutase. Para você transformar a testosterona em DHT. Porque o DHT é 5 vezes mais potente que a testosterona. E a natureza é sábia. Já que tem pouca testosterona, pouca testosterona, vamos aumentar a 5-alfa-redutase para nós produzir DHT. Só que DHT faz o seu cabelo cair, DHT faz a sua barriguinha de chope, e DHT aumenta a sua próstata. Então, são três coisas que você não quer. E como é que você se livra disso? Um jeito de fazê-lo é inibir a 5-alfa-redutase. Olha que interessante. O ácido láurico, o ácido mirístico e o ácido oleico são inibidores da 5-alfa-redutase. Se você, por exemplo, passar óleo de coco na cabeça, e tem muitos xampus que têm isso, você vai diminuir a queda do cabelo. Porque onde tem muito DHT é no folículo piloso, capilar. E você vai lá e bloqueia isso, e não transforma em DHT. E o DHT é que faz o cabelo cair, que faz a pessoa ficar calma. Então, as aplicabilidades são inúmeras. O óleo de coco tem mais fibra do que qualquer outra coisa que eu conheça. Por você comparar a quantidade de fibra por grama do óleo de coco, do coco per se. Agora já não estou falando do óleo, estou falando do coco. Do coco per se, comparado com aveia, é 4 vezes mais. Comparado com o farelo, o farelo de coco, comparado com o farelo de aveia, tem 4 vezes mais fibra. Tem 5 vezes mais fibra que o farelo de trigo. E vocês sabem, o doutor Denis Burka passou a vida dele na África do Sul estudando a importância da fibra na saúde. Na era paleolítica, um ser humano ingerir em torno de 200, 300 gramas de fibra por dia. Hoje, se você ingerir 15, agradeça. A maioria ingere menos de 15. Então ele mostrou que, por exemplo, ele nunca viu na África, onde ele viveu, ele nunca viu um apendicite. Isso não existe. Ele nunca viu um adverticulite. Isso não existe lá. Porque a fibra faz as fezes irem embora. Contribui no volume fecal. Então, é muito importante você entender isso. Um em cada quatro americanos tem diverticulite. Tem divertículo no destino. Um em cada mil habitantes do Quênia tem diverticulose. E por quê? Porque ingere fibra. E no Quênia também se ingere muito pouco. É a substância mais rica em fibra. Solúvel e insolúvel. Vamos pegar o leite materno. O leite materno, primeiro que 55% do leite materno é saturado. Você acha que gordura saturada faz mal? Tanto mal? Por que que a natureza, o Deus ia fazer o leite materno com 55,2% de gordura saturada? A placa aterosquerótica, se você pegar na artéria, lá está a placa aterosquerótica, 75% que está depositado lá é ácido graxo poliinsaturado. Não é saturado, não. É poliinsaturado. E outra coisa que você tem que entender é que colesterol não é gordura. Põe-se na cabeça. Colesterol é um lipídio. Os lipídios podem ser os lipóides, podem ser os esteroides e podem ser as gorduras. Toda gordura é um lipídio. Nem todo lipídio é uma gordura. O colesterol é um álcool policíclico do grupo dos esteroides. E eu sei que você vai ficar impressionado com isso, mas a principal fonte de fabricação de colesterol não é gordura. É carboidrato. Porque pessoas, grupos como em Maasai, na Quênia, onde eles bebem sangue de boia, estão com a teta e eles tomam leite gordo da vaca e tomam sangue de boia todo dia no café da manhã. Então a biquinha que eles colocam aqui na jubilar para tirar sangue. Não mata o boi, vai tirando. A vida inteira o boi vai doando. E eles têm um colesterol baixíssimo. Quando eles mudam para Nairobi, que é a capital do Quênia, tudo muda. Eles param de tomar aquele leite, aquele sangue de boi gordo, eles param de tomar o leite gordo e aí eles desenvolvem a trasclerose. Mostrando que o processo não é genético, é epigenético. Você vai estudando tudo isso, vai mostrando a diferença que existe. Bom, nós estamos com 30 minutos de palestra, eu acho que tem muita pergunta esperando, eu vou parar mesmo a discussão aqui e vou responder as suas perguntas. Tá bom? Muito obrigado. Ok, doutor Laíra, obrigado aí por essa excelente palestra introdutória no caso do A Verdade sobre o Álho de Coco. Temos sim centenas de perguntas aqui e vamos começar a nossa maratona de perguntas. Mas queremos fazer o aviso, acesse www.academialairebeiro.com.br para ter acesso a todo o conteúdo de pesquisa do doutor Laíra Ribeiro. Do doutor Laíra Ribeiro. E a Nutrigência, que é a patrocinadora oficial desse hangout, está com uma promoção especial de 20% de toda a sua linha de produtos. Você digita lá no cupom COCO20 COCO20 e você vai ter 20% de desconto. Doutor Laíra, a primeira pergunta vem de São Paulo, capital Marcos Pereira Santos. Qual é a diferença entre óleo e gordura de coco? Pois é, eu mencionei o óleo é quando ele está no estado líquido e a gordura é quando ele está no estado sólido. Então, se você for no sul do Brasil, a tendência é chamar a gordura de coco. Se você for para o norte do Brasil, a tendência é chamar o óleo de coco. E no mesmo dia ele pode fazer as duas coisas. Porque o ponto de fusão do coco é 24 graus Celsius. E o ponto de fumaça do coco é 177 graus Celsius. Como o coco é composto de ácido grasso saturado de cadeia média, ele não oxida. então ele dura muito tempo e você pode inclusive fritar com ele. Aliás, é o melhor óleo para fritura que existe. Na minha casa não entra nenhum outro óleo para cozinhar que não seja o óleo de coco. Isso há muitos anos faz toda a diferença na sua saúde. A próxima pergunta do Dr. Laer vem de Fortaleza, Jéssica Oliveira. De onde vem o leite de coco? Você pega o coco você faz uma prensa faz uma moagem e uma prensa nele e dali vai sair o óleo e dali também vai sair o leite. Você mistura com água pode ser a própria água do coco e você faz o leite. O leite de coco é um grande substituto para o leite materno. Então, quando uma mãe não pode amamentar mais e a criança, por exemplo, tem alergia ao leite de vaca que isso é muito comum então você dá o óleo e o leite de coco se você estudar aqui, deixa eu só mostrar para vocês isso aqui, isso aqui tem 1.281 páginas olha aí, eu já li de capa a capa é sobre as gorduras nos alimentos e as suas implicações na saúde. Pouco conhecimento é perigoso, você tem que estudar em profundidade e muitas pessoas não entendem bem a bioquímica e tiram conclusões erradas. Eu quero que você saiba que tem 70 autores aqui escrevendo inclusive sobre o óleo de coco em todas as suas particularidades fora os livros outros que eu leio tem muitos como eu disse tem mais de mil livros sobre óleo de coco no amazon.com na seção books olha que coisa absurda mais de 100 mais de mil livros todos sem exceção falando bem no coco e serve para te dar alguma orientação além de toda essa publicação científica que eu citei e agora eu vou dizer para você que tem que ser você pode vai lá entra lá www.amazon.com books clica lá entre aspas coconut oil dá entra dá entra lá para você ver você não vai lá correr tem 75 páginas de anúncio de livro e tem uma média de 20 22 18 livros por página você vai dar mais de mil páginas chega a mais de 1200 na realidade se você multiplicar é uma coisa impressionante só não tem só não entende coco quem não quer que a literatura está disponível para todo mundo hoje a informação é democratizada todo mundo tem direito a ela mensagens para todas as ocasiões é no canal Lindas Mensagens com Ricardo Grum faça feliz e emocione quem você ama link na descrição desse vídeo e aproveite para se inscrever lá no canal tá bom tchau